O que é a CBF? Corre o risco do Atlético chegar lá, perder o Flamengo, o Flamengo não ganhou nada no passado, voltar campeão, com 5 contos na conta, né? Aí, mas não, mas isso é outra história, todo mundo já sabia que podia ser assim, porque tá no regulamento. O que ninguém esperava é que os caras, isso tá no calendário da CBF, já faz tempo, já faz o quê? Um ano e meio a dois, hein? Dois anos? Um ano e meio. Três, esse é o terceiro edição. É o terceiro, a terceira edição, tá indo pra terceiro, dois anos já, há mais de dois anos. Os caras não conseguem organizar, o que é organizar? Vender bem a experiência, hein? E outra coisa, por que que eles não programaram a possibilidade? Bom, se o Atlético ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, vamos meter esse jogo no Mineirão? Que é uma vantagem pro Atlético? Ah, mas não pode ter vantagem não. Ué, mas e o Flamengo não tá tendo? Não ganhou nada e vai lá disputar com a possibilidade de ganhar 5 o pau sem ter ganhado nada no passado. Eu estou beneficiando alguém que foi incompetente o ano inteiro. Ai, começou o chororô contra o Flamengo. Não, não, é o Flamengo, poderia ser o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Inter. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Agora, qual o benefício que o campeão brasileiro da Copa do Brasil tá tendo? Mas não é pra ter benefício não, então tira do Flamengo também, ué. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. Qualquer estado que você levar, o Flamengo vai ter mais torcida do que qualquer outro time. Talvez o Corinthians brigue meio que pau a pau, mas eu acho que o Flamengo tem mais. Aí, você mete em Cuiabá, Brasília, lá no Nordeste, em qualquer estado, vai dar mais Flamenguista. Mas é que os caras não conseguem promover o jogo. Ô gente, botaram ingressa à venda ontem à noite, ué. Ontem à noite que eles foram divulgar, preso de ingressa, babá. Cuiabá não é logo ali não, ué. Acordei pra tomar um café, ué, o Sérgio, vamos ali em Cuiabá tomar um café? Passa aqui, vamos lá. Não é assim não, ué. Aí os caras ontem, quarta-feira e quinta-feira de manhã, você ficou sabendo que o jogo vai ser, que o ingresso vai ser tanto. Aí você vai comprar passagem, custava R$ 700, foi pra dois pau e meio, dois pau e meio, né? Dois pau e meio. Aí você vai lá em Cuiabá, chega em Cuiabá, só dá Flamengo. Aí, quem tá sendo beneficiado? A minha mãe? Não é. Então, e outras, aí os caras querem, por exemplo, comprar camarote. O Gris, por exemplo, ontem me falou, tô querendo ir com uns amigos. Um camarote lá pra ver o jogo. Mas eu vou comprar onde? De quem? Pagar quanto? Vocês estão entendendo? Então é o seguinte, o Atlético que ganhou tudo ano passado, corre o risco de chegar lá, corre o risco de chegar lá, perder pro Flamengo, que é absolutamente normal, voltar com a mão na frente e outra atrás, e o Flamengo ficar aí, pô, sou super campeão. Vocês estão entendendo? E o Atlético não teve vantagem, o Flamengo teve. Ah, vai pro inferno. Boa tarde, C.J. Tudo bem, C.J.? Peraí, 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 deixa eu dar um soquinho aqui que você faz falta pra caramba. Que susto, velho. Que susto. Não é o relógio, não é a vestimenta. Olha esse pisante, por favor, foca no pisante, tem como vir aqui no pisante. Ah, Stein, Stein. Muito bonito. Bonito esse pisante, bonito, 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 você faz falta. Quantos quilos emagrecimento já? É isso que eu ia falar, tudo bonito, bacana, mas cadê o Everton? Por que o Everton? Não, porque sumiu algum Everton aí dentro do oceano, não é possível. Basicamente. Parabéns. Basicamente. Quantos já foram? 47. Tá vendo, parabéns. 47. O nariz tá crescendo, cada dia é maior. Narigão, hein? Narigão. Enquanto você emagrece, a gordura que tá ao lado do nariz, ela vai se dissipando, se desfazendo, e aí o nariz vai ficando grandão. Sua esposa lá na série já falou, C.J., o meu marido tá com o narigão. Narigão? O narigão dele. Narigão, Léo Gomini. Como é que tá? Tudo bem? Tô meio chateado com você. Por quê? Tem um dia que eu te liguei 69 vezes, você não atendeu nenhuma, só porque era telefone diferente. Aliás, eu vou até tirar aqui, porque se me ligar eu vou atender no ar. Vou atender no ar. Te liguei 69 vezes, você mostrou pra todo mundo, só porque eu liguei de um número diferente, você não atendeu. O telemarketing, o telemarketing, é a desgraça na vida do povo hoje. É o seguinte, se você tá devendo, eles ligam pra cobrar. Se o seu score bancário é bom, porque eles têm acesso. Tô vendendo uns produtos aí, o primeiro cara que eu liguei foi você, você não atende. Um comércio, você tá vendendo o quê? Eu não posso falar. Não posso falar, porque é ilegal. E você? Veja bem, você é o que banco... Como é que é o negócio, André? Quem falou? O Gris? O Gris fica dando uma de durão, mas foi quem mais mandou mensagem no WhatsApp, falou que tava com saudade, mais sentiu. Acha uma mensagem, meia, falando que tô com saudade, eu sei. Não, mas é que você... Acha, pode mostrar no ar. É que você trata de outro dia. Se você achar, pode mostrar no ar. É que você trata de outro dia. Eu tô duplamente feliz pelo seu retorno. Por quê? Primeiro, por conta da nossa irmandade. Segundo, que você vai assumir a lanterna do palpitômetro. E eu vou sair. O Damid tá desesperado. O campeonato estadual do Alvaro é nada. Obrigado. O campeonato estadual do Alvaro é nada. O nosso palpitômetro tá diferente. O quê? O ano todo de resultado. Nós não dividimos, não. Não! Sempre foi. É campeonato mineiro separado de brasileiro. Não, você não dá pra fazer uma tarja com outra televisão. Era desde o início. Só no campeonato brasileiro aqui, jovem. Não, não, não. Foi sim. Sempre foi um ano todo. Vocês mudam as regras assim? Sempre foi um ano todo. É, e mudou, tá? Mudou mesmo. Se você crava o placar, são três pontos. Se você acerta ali o resultado de vitória pra um time ou outro, é um ponto só. Sair de último pra medalha de bronze. Coisa linda. Vocês estão brincando com o seu estudar na feira. Mudamos, agora tá legalzão. E você, o Flamengo tá sendo beneficiado ou não tá? Você sentiu saudade de mim? Não, você falou, você voltou falando bobagem já. Eu trouxe um presente pra você. Eu gostei, você voltou falando bobagem já. Porque você trouxe um boné, que você adora boné. Adora boné. Eu trouxe um boné. Ele falou que boné aqui usa boné adolescente. Eu trouxe um boné pra ele só de raiva. Eu nunca vi um boné. Qual bobagem que eu falei aqui? Prova que eu falei bobagem. A câmera tá em você aí, ué. O clube tem que ser beneficiado na superfó. Flamengo tá sendo beneficiado, jovem. Não tá. Claro que tá. Tá levando pro estado, quer ter mais torcida. Mas ele tem mais torcida em todos os estados. Chegou antes, arrumaram pra ele o melhor hotel, o melhor centro de treinamento. Não vai chegar antes, senão vai chegar no mesmo dia. Tudo bem, mas recebeu vantagem em tudo isso aí. Qual vantagem? O melhor hotel, o melhor centro de treinamento. Que melhor hotel? Foi levá-la pra... Pode levar pra Cuiabá por quê? Por que Cuiabá? Pra onde você queria que levasse? Se é pra dar vantagem... Pô, aqui em Minas Gerais, Mineirão. Não pode, Everton. Mineirão. É a casa dos clubes. Não, a casa é o cacete. Por que tem que ter vantagem? O Atlético ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, tem que ter vantagem. Vou te dar um exemplo. O Flamengo ganhou nada. Se cada um tivesse ganhado, não interessa. Aliás, digas de passar, é uma merda. Eu também concordo com a merda, mas vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui. E se não, pelo amor de Deus, se o Atlético ganhar aí, vocês não me venham com carreata, não. Vou te dar um exemplo aqui. E o Atlético, para de emitir nota pra tudo. Se for campeão do MIGS, vão meter uma nota, né? Vai gostar de nota, hein? Eu chamo o diretor Lamonnier. Vai gostar de uma nota, hein? O Atlético é bicampeão Mineiro. Ou tri? Bi, né? Agora pode dentro de ser tri. Pois é. Ele tem que ter alguma vantagem no ano seguinte, porque ele é bicampeão Mineiro? Você está inventando o outro. Não, você que está inventando. Você está querendo que um campeonato dê vantagem em outro. Isso não existe. Isso não existe. É outro campeonato. Não interessa. Ele começa do zero. Não interessa. Está vendo que no Supercopa vale alguma coisa? Então coloca lá no regulamento, a partir de agora, já que não tem. Beleza. Porque também não vai mudar o regulamento. Coloca no regulamento. Olha o seguinte. Campeão do Brasileiro da Copa do Brasil. Ah, ser campeão direto não, tem que ter o jogo. Mas ele tem a vantagem de jogar em casa. A Supercopa... Pode ser. Pode ser algo a se pensar. Está vendo que você acabou? Pode ser algo a se pensar. Mas não tem que ter vantagem, porque foi campeão dos dois. É um campeonato, é outro campeonato. Apanhamos. Vou te dar outro exemplo. O campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, fica entre os quatro primeiros no campeonato brasileiro. Abra mais uma vaga na Libertadores. É o time que não ficou no lugar que merecia, tem que entrar e ser prejudicado no ano seguinte, porque ele não mereceu estar lá. Você está fazendo uns exemplos malucos. Não, se eu tenho sentido total, o teu não tem. Se eu tenho sentido total, o teu não tem. Se eu tenho exemplo que é malucos. Mais ou menos. Não, mais ou menos, não traíra do caramba. Mas você só voltou de férias, que eu estou com saudade, que eu vou defender não. Porque sabe por quê? Nós apanhamos aqui para falar que é um campeonato que não vale nada. Não só vale cinco milhões ali para o campeão. Não, não, não. Levantar a caneca é importante. E outra bobagem que você falou... Porque quando você ganha, não está tudo bem e que se perder também não está tudo mal não. Mas você sabe qual é o problema? Você falou assim, o Flamengo que não ganhou nada ano passado, ganhou a Supercopa e nem você está lembrando. Ou seja, não vale nada o campeonato que ele ganhou. Está vendo? O Flamengo é o atual campeão da Supercopa. É que é troféu na galeria e é dinheiro na conta. Então eu falei que não vale nada, mas vale. É óbvio que vale. Recopa, Sul-Americano, vale. Aliás, Supercopa, Sul-Americano, vale. Supercopa, Recopa... Não, vale, vale. O que eu estou dizendo é o seguinte. Quando eu falo, não vai meter carreata na rua, porque não é motivo para tanto. E se perder, não é motivo também para chegar aqui e falar, ah, esturca aí não está com nada não. E ali...